Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e o negócio é o seguinte que eu estou aqui com Forza Horizon 5 e vamos começar o jogo aqui com vocês Cara, primeira vez que eu estou jogando Forza Horizon na vida, vamos lá Acelerar, mudar a câmera, freio, eu nunca joguei Forza Horizon, eu nunca joguei Freio de mão, visão livre, ok, retroceder, mudar a câmera e acelerar Beleza, vamos nessa, é tranquilo Então assim, já peço para você deixar o like aqui no canal e já se inscrever galera, porque assim, eu só de ouvir a musiquinha e ver aqui essa pequena introdução onde eu configurei aqui a minha tela, achei sensacional o jogo já deixa o like aí para ajudar, beleza? Então vamos lá E se inscreve também, que não dá para se inscrever sozinho não, tá? Então vamos lá, eita, apareceu meu cursor aqui, peraí O lugar mais lindo da Terra, onde todos são bem-vindos Juntos, podemos explorar as maravilhas e as belezas do México E aí Juntos, podemos explorar as maravilhas e as maravilhas e as maravilhas e as maravilhas Sensacional galera, vamos lá E isso, meu carro já cai de paraquedas assim mesmo Botando fogo, vulcão La Grande Eu já começo com o jipão Acredito que eu já vou cair na pista aqui, on fire Deixa eu tirar aqui um pouco Já estou aqui, já estou Chega até o circuito de barra Barra, lá vamos nós, chica Tem que seguir aqui o negócio Já sei como freia, ok, obrigado Opa, opa Pera Segue aquele carro Tô seguindo, tô seguindo E vamos nessa Uou Que lindo, cara Que isso, cara Já tô apaixonado pelo jogo Já apaixonei, apaixonei Apaixonei E o computador nem é tão Porretão assim Mas já gostei O gráficos são excelentes, cara Passei o parceirão Eu não quero retroceder nada Vamos deixar assim O trânsito é um pouco intenso por aqui Cuidado, hein Tive que frear, tive que frear Não teve jeito aqui Desculpa aí, galera Olha, olha Tive que dar uma freada ali Que foi tenso Tô chegando, tô chegando Ela tá freando pra eu chegar primeiro, é isso? Uou Que irado Cai dentro de um circuito De uma corrida Sensacional, cara Lindo demais Fazendo novos amigos, né? Tenta aí Vem fazer outra entrega Que isso? Senta a carreta Sente a carreta, meu filho Chegando na zona de desclassificação Que lindo dia Que era próspera Se passa no México Esse jogo Já tô acelerando Meu irmão Meu carro saiu do GTA E caiu no Forza Horizon Ah, bom GTA 6 podia ser assim Desse jeito aí Imagina as corridas assim Desculpa aí, amigão Tô entrando O Osiris aqui Meu irmão Cara, que jogaço isso aqui Queria saber o que é retroceder Mas eu vou ver só depois Eu não vou ver não Vai cair mais um carro aí Adrenalina total, meu irmão Uou, passei dentro d'água Olha os respingos na tela Muito irado Muito irado Vermelha Porque eu tenho que Vermelha é pra frear, né? É, não dá, não dá Atravessar o que, meu irmão? Vamos atravessar o que? Chega até a tempestade e areia Ah, é Então vamos atravessar, então Sai, 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 sai Não quero retroceder nada por enquanto Vamos que vamos Vamos que vamos E vamos na pressão Uou Maluco Não, vamos direto Dentro da tempestade e areia Que insano essa parada aqui No olho do furacão Que isso, cara? Que jogo é esse? Toma Olha que eu não sou fã De jogo de carro Cinematic Vamos lá Chegando mais um carro aqui Eu acho que estamos testando todos os terrenos Ih, o carro ficou preso Trovou e servou Ah, gente La selva La selva La selva Testando os carros Chega até o tempo Vamos, vamos Eu chego até o tempo, meu irmão Vamos que vamos Que isso, cara? Muito bom esse jogo Estou muito impressionado Assim, nunca joguei Forza Horizon Talvez a galera que Tenha o costume de jogar Já joga outros anos aí É... Não fique tão impressionado Mas eu estou bastante impressionado Com o jogo A qualidade Estou jogando no joystick Sem fim Para vocês terem uma noção E está indo muito bem, cara Menos... Está indo super bem Delay zero aqui Também está do lado do PC, né? Estou jogando com o joystick Que dá oito bit Oito do bit Control Vou dar uma diminuída aqui Mas nem tanto Quanto eles pedem Diminui Sai, cachorrinho Sai da rua Isso, caiu Um cara ali Agora tem o seguinte Aqui derrapa demais Olha as cobras passando Sai, cobra Derrapa muito Porque é barro, né? Derrapa demais Sai Sai Muito bom No meio da mato Uou Drift não, galera Pô, vamos aqui Cara, me passou Mas tudo bem Cai de mau jeito ali Mas agora voltei Voltei Maravilha Estou chegando Estou chegando Continua Continuando 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 Que isso, cara? Cenário Stakes Cinematic Rota rumo ao Horizon Barra California Vamos nós Então vamos lá, pô Vamos nessa, pô Vamos nessa Que isso, cara? Que jogo do cacete Mercedão Meu Deus Agora sim Esse aqui é meu carro Do GTA Porra, até o festival Vamo-nos Vamo-nos Passei aqui Foi mal Desculpa aí Que eu fui apertar O botão aqui Sai daqui Sai daqui Ah, não posso andar Muito ali, não Então vamos Então vamos Então vamos Já vi que eu não posso Andar muito fora da pista Porque senão eu sou expulso Ali e gasto meu tempo, né? Tudo bem Então tem que tomar mais cuidado Irmão Esse meu carro aqui Tive que dar aquela Freada Eita Arranquei um pitoco De alguma coisa Ainda não cheguei não, pô Mas vou chegar Pera Já tô animado Tem que arrancar o poste Você não sabe de quem vai arrancar o poste 300 km por hora, meu irmão É muita coisa 320 324 km por hora Meu Deus do céu 310 Tô fazendo uma Virei a 317 km por hora Virei junto aqui Na boa Tô sincero Esse daqui Esse daqui com certeza merecia um volante Eu falei isso Eu acho que o volante é uma bosta Galera, eu amei esse jogo Eu já amei Só joguei a introdução dele Achei sensacional Vou trazer aqui pro canal pra vocês Beleza? Se você gostou também desse jogo Se você gostou dessa introdução Maneira Ele deve ter visto aí Mas se inscreve Deixa o like E tamo junto aqui no canal Beleza? Agradeço a audiência Um abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau